Enlouquecer uma pessoa de saudade, de amor e de paixão por você, quer virar a cabeça, quer quebrar o orgulho, de repente tem uma pessoa aí na sua vida, ou já até saiu da sua vida, mas é uma pessoa muito orgulhosa, disse que não volta pra você, você está passando por isso, você precisa de uma ajuda espiritual, se você estiver passando por essa situação, onde você está gostando de alguém e a pessoa está zombando, brincando, está distante de você, não fala com você, não te procura, já ficou com você ou já teve um relacionamento, mas agora ela não quer mais, se ela está fria, ela te trocou por outra, está vivendo a vida dela, não importa se ela está com outro, está com outra, faça, porque a cabeça dela vai virar pra você os pensamentos e ela só vai ficar pensando dia e noite em você, ela vai enlouquecer de paixão, de saudade e vai bater a tua porta, vai ligar, vai mandar mensagem, tá? Gente, os resultados dessa magia são rápidos, eu já ensinei essa simpatia, ela fez tanto sucesso que eu estou trazendo de volta pra vocês, só que dessa vez muito mais poderosa, tá? Estou apimentando essa simpatia, amando da minha cigana, tá? Aos comandos dela, ela deu aqui mais umas dicas, vamos lá? Pegue um dente de alho, tire a casca, tá? Tire a casca, coloque na palma da tua mão esquerda, de preferência em uma segunda-feira, mas pode ser qualquer outro dia, de preferência segunda que é dia de esquerda de Exu, tá? Coloque na palma da mão esquerda e diga, esse dente de alho representa a tua cabeça, fulano, e hoje eu viro os teus pensamentos para mim, eu quebro o teu orgulho, eu quebro a tua resistência, Você vai vir fulano, doce, manso, apaixonado, só vai pensar, sonhar, virar a cabeça para mim, se caso a pessoa esteja já com outro, você vai dizer, você vai esquecer fulano de tal, você vai esquecer essa pessoa que você está, você não vai pensar mais nela, só vai pensar em mim, gente, usa a criatividade, faz os teus pedidos, tá, gente? De preferência, faça aí à noite, antes de dormir, tá? Pegue um dente de alho, um pedaço de papel, vai escrever o nome da pessoa, pode ser um guardanapo, pode ser um pedaço de papel higiênico, aqui eu peguei um pedaço de papel higiênico, ó, tá vendo? Tem até um coraçãozinho. Pegue esse pedaço de papel, escreva de caneta vermelha, não pode trocar o nome do amor, do ser amado, do fulano, da fulana, tá? O dente de alho e um palito de dente, você vai fazer o seguinte, tá? Vai colocar esse dente de alho aqui, que representa a cabeça do fulano, em cima do papel com o nome, só o nome do fulano, tá? Ó, dobre, sempre trazendo pra você. Você vai pegar agora, ó, fez esse embrulhozinho aqui, você vai pegar o dente de alho, o palito, tá? O palito e vai fazer isso aqui, ó, fulano de tal, ó, os teus pensamentos serão só meus. Gente, isso aqui, ó, vai fixar, cravar todos os seus pedidos na cabeça da pessoa, tá? Todas as suas ordens. Fulano, olha, você só vai ter pensamento, desejo por mim, você vai me procurar, você só vai pensar em mim a partir de hoje, você vai me ligar imediatamente, fulano. Gente, você vai fazer isso aqui, ó, se você quiser, você pode, né, passar de um lado pro outro, não tem problema nenhum, tá? Você vai botar debaixo da sua cama, tá? Debaixo da sua cama, de preferência do lado esquerdo, do lado que você dorme, também pode ser. Você vai deixar isso aqui por sete dias, tá? Sete dias, deixa lá. Eu te garanto, gente, que em menos de sete dias tu já terá um sinal dessa pessoa, uma mensagem, uma ligação, uma notícia, algo que te prove que essa simpatia é muito eficaz. Você vai botar, deixar por sete dias, depois você vai tirar no sétimo dia, vai pegar uma plantinha, uma árvore no jardim e vai cavar um buraquinho e vai enterrar, tá? Pode despejar um pouco de açúcar por cima, quando você estiver enterrando pra adoçar e potencializar todos os seus pedidos. Gente, isso aqui vai deixar essa pessoa desesperada. Lídia, caso eu não queira mais, o que eu faço? Se você souber onde tiver a planta, que você deixou isso aqui, ou onde tiver a árvore, você vai lá, cava, desenterra, tira o palito, joga fora, tá desfeito, tá? Caso queira deixar pra sempre, deixa lá, deixa as coisas acontecerem, tá? É isso, pessoal, é muito poderoso isso aqui. Faça com muita fé, que dá super certo. Muitas pessoas já fizeram, é uma simpatia antiga, já ensinei, tô trazendo de volta pra vocês. Faça direitinho, guarda o vídeo pra que você compartilhe aí, salve, pra que você faça do jeito que eu te ensinei. Outra coisa, digite aí nos comentários, gratidão universo, 888, que é a energia do amor para você se conectar com essa magia, tá? Com a força do amor, com a força do universo. Beijo de luz, compartilha o vídeo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.